Toda marca ou projeto possui conceitos, sabia? Desde as maiores marcas até os menores dos projetos. E você deve estar se perguntando... E o que são conceitos, Luísa? Conceitos são como um aditivo. Ou seja, são as principais características que vão definir esse projeto. Vão influenciar em questões visuais e de estratégia. Por exemplo, uma marca pode ter um conceito romântico e acolhedor. Isso vai refletir no seu logo, na sua decoração, na forma com que é feito o atendimento. Então agora, pare e pense no seu negócio ou em algum projeto seu. Pode ser até redecorar a sua sala de estar. E me diga, quais são as três principais características que definem esse projeto? Anota aí esses três conceitos. E a minha dica é buscar na internet diversas imagens que te transmitem essa sensação. Crie um quadro com essas imagens. Essa ferramenta se chama Moodboard. E você vai ver que esse exercício vai te dar muita inspiração.